Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na Ação Colorado, uma venda totalmente inesperada, mas uma grana legal que entra nos cofres do Internacional. Vendeu bem o Igor Gomes? Deveria ter vendido? Eu quero lembrar que já foram Robert Renan, agora vai o Igor Gomes, o Inter perdeu o mercado e tem o Rorreo lesionado. O Inter perdeu nos últimos 40 dias quatro zagueiros. O que o Roger vai fazer? Quem é o da base que está mais próximo de ficar à disposição do treinador? Nós temos que falar sobre isso porque amanhã tem jogo contra o Vitória e quem vai ser o zagueiro titular do Internacional? Vamos bater um papo sobre isso e sobre as novas receitas que o Inter está buscando. E aí eu falo sobre a camisa, patrocinador de material esportivo e sobre, eu quero recapitular, a informação desta sexta-feira do novo patrocinador master do Esporte Clube Internacional. Tudo, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de baterias durã, a bateria que dura de verdade. Olha só, para quem está em Porto Alegre, dois endereços aqui. Está na região metropolitana, Alvorada também. E claro, no litoral. Caso do Vaga, eu estou aqui na Praia de Imbé, então eu vou escolher a loja aqui de Tramandaí para dar uma passada ali para ver se daqui a pouco não tem um farol, para não tomar uma multa, um farol que não está funcionando. Troca de óleo, esse eu preciso. E claro, bateria. Precisa dar uma olhada no pneu também? Eles vão olhar para você. Mas bateria é o carro-chefe. E quando você pensa em bateria, você tem que pensar em baterias durã, a bateria que dura de verdade. 40 anos de tradição, essa aí ninguém esquece, tá? Baterias durã. Passa na loja, diz ó, eu vi lá no Vaga. Vem com o Vaga, tem um cupom, você ganha um brinde especial, tem desconto especial, chama os caras lá e diz que viu aqui no Vaguinha que vai ser muito bem atendido, como eles atendem todos. Tá legal? Baterias durã, a bateria que dura de verdade. Bom, a venda totalmente inesperada, né? Que é a venda do Igor Gomes para o futebol dos Emirados Árabes, né? O Inter tá lucrando aí 4 milhões e meio de dólares com essa negociação. 4 milhões e meio de dólares pelo Igor Gomes, que é o quarto zagueiro reserva do Internacional. Eu falei todos aqui que saíram, né? O Igor Gomes jogou contra o Bragantino, não foi bem. Então é uma venda extraordinária, né? Passa de 25 milhões de reais o valor que vai entrar no clube, nos cofres do clube. Não tem como dizer que não é um bom negócio. Eu só quero chamar atenção e aí fica um pouco de preocupação aqui, que eu vou tentar tirar essa preocupação depois falando sobre um jovem zagueiro que vem aí, mas o Inter perdeu o Robert Renan, vendeu, né? Tem muita gente que vai dizer Vaguinha, esse aí tinha que ter ido mesmo. Bom, tudo bem. Aí a zaga ficou com Vitão e Mercado. O Mercado se machucou, só volta na metade do ano que vem. Bom, entrou o Rorreo, se machucou também. Entrou o Igor Gomes, foi vendido. Sobrou só um Vitão, gente. E o Cleiton Sampaio, que veio da segunda divisão do futebol português, de um time chamado AVS, que até subiu para a primeira divisão do futebol português. E que as informações de bastidor dão conta de que é um zagueiro que tem todas as valências. É bom na bola aérea, sabe se posicionar, principalmente é um zagueiro rápido, tem velocidade, mas a gente tem que ver como é que ele vai se sair com a camisa do Inter. Vai ser a estreia dele, nesse final de semana, ao lado do Vitão. Lembrando que o Rorreo tem uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita ou coxa esquerda, não estou lembrado agora. Mas vai parar aí no mínimo por 15 dias. Então ele está fora desse jogo, está fora do jogo contra o Corinthians. Talvez volte no Clássico Granal, no dia 20 de outubro. Então a gente tem que ter essa pontinha de preocupação em relação ao sistema defensivo. É muita gente fora e é uma mudança significativa. Vamos acreditar que todas as informações que eu estou recebendo e passando para vocês aqui são verídicas. Aliás, as informações são verídicas de que o jogador tem todas as valências e que é um zagueiro rápido. Agora, no dia a dia, no treino, ele pode mostrar que é um baita de um zagueiro. E no jogo, ele pode sentir o peso da camisa do Inter. Tomara que não sinta e fica toda a nossa torcida para que o Cleiton Sampaio desempenhe bem ao lado do Vitão. Sobre zagueiro é isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês. O Bruno Tabata está à disposição, mas é reserva do Inter. O time está definido para o jogo contra o Vitória. Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabéi. Fernando e Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley com o Borré no ataque. Quem é o zagueiro que está mais próximo ali para ajudar, que está saindo do Sub-20 para ajudar? Pedro Cauã. É um zagueiro que tem muito talento. É o número 4, acho que é o número 4 do time Sub-20. Eu vi o Clássico Grenal, já tenho acompanhado ele em alguns jogos. O Roger também já tem acompanhado esse jogador e ele está muito bem. É um zagueiro que se precisar, ao lado do Vitão, que é um jogador mais experiente, com o Fernando posicionando ele, pode dar bons frutos. Anotem esse nome. Pedro Cauã. Tá legal? Bom, vamos adiante, gente, porque o Inter está buscando novas receitas e o Inter está vendendo o Igor Gomes porque precisa de dinheiro também, tá, gente? E já está pensando em como recuperar o rombo da temporada, que até aqui com sete meses, que foi o último balanço, o último cálculo que eles fizeram lá, sete meses, mais de 140 milhões de prejuízo, déficit. Então o Inter está buscando novas receitas para o próximo ano principalmente. Eu informei aqui que o Inter está negociando com o Adidas um novo acordo a partir de 2026, tá? Inclusive informei que o Inter estuda uma marca própria de material esportivo. Gente, não é porque o Inter quer fazer a marca, quer fazer o design que quer, quer botar mais camisa para o torcedor. Não! É para ter mais receita. Hoje o Inter tem, se eu não me engano, 30% de royalties, de percentual de cada produto vendido, licenciado, tá? O Inter não ganha dinheiro da Adidas, o Inter ganha produto e bota isso nas lojas e ganha o percentual. Na nova negociação, o Inter está pedindo uma grana na mão, está pedindo um aumento de percentual, está pedindo também mais qualidade de material para aumentar a venda. E a tendência é a renovação com o Adidas, mas o Inter tem essa carta na manga que é, ó, vocês têm que nos atender bem, tem que melhorar aqui, tem que melhorar, tem que gerar mais receita para nós. Senão nós vamos ir por um outro caminho, que é a produção do material próprio. Será que vinga? Será que o Inter vai conseguir criar esse braço? Bom, é uma carta na manga que se tem. E a outra carta na manga é a Riboc, que hoje patrocina o Botafogo e que patrocinou o Inter em 2006, 2010 e que foi a marca parceira nas grandes conquistas do Internacional, tá? O fato é, o Inter quer mais dinheiro de material esportivo, tá? Então está tentando encontrar uma solução. E para a camisa, eu reforço aqui a informação que é do César Cidade Dias, gente. O valor que o Inter negocia de patrocínio master, e eu não sei qual é esse patrocinador, não sei qual é, não sei se é o mesmo do Grêmio, mas a informação do César é que houve uma reunião no Banrisul e o Banrisul foi informado que os dois clubes negociam com outra marca para patrocínio master, mas que querem manter o Banrisul de alguma forma na camisa. Então o Banrisul não deve sair da camisa oficial do Inter, nem do Grêmio. Mas vai entrar um aporte aí três vezes maior do que tem entrada do Banrisul, tá? Da ordem de 85 a 90 milhões ano, milhões de reais, né? Ano, tá? É também uma nova receita importante que vai entrar a partir da próxima temporada. Assim o Inter espera diminuir o déficit, quem sabe, vendendo jogadores das categorias de base, o Inter possa equilibrar as finanças e também se preparar aí para a SAF, mas isso é outro assunto. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, te inscreve no meu canal, vai lá, te inscreve aí no canal. Até a próxima, tchau, tchau.